Música Não dá bom dia, Flávia? Hã? Tava dando banho, dando tete, coloquei numa roupinha linda Cuidando do meu Gabi, gente Oi, meus amores! Como é que vocês estão? Domingueira! Flávia, tô muito sumidinha, tô Gabi me consome, tô na função Ontem, pela primeira vez, ele teve uma coliquinha Eu acho que é porque eu tomei um chocolate quente Fazia tempo que eu não tomava, ainda misturei no leite aquele chocolate do padre, sabe? Mas ele ficou a noite inteira resmungandinho Aí eu tô mais na função Deixa eu mostrar a roupinha que eu usava quando tava grávida A gente adapta, né? Ó, coloco shorts mais altinho Fiz já o nozinho E já tô aqui, estilosinho no meu domingo Deixa eu contar uma coisa pra vocês do enxoval do Gabi Chegou a segunda caixa do enxoval do Gabi Gente, como é que você fez o enxoval do Gabriel? Eu fiz todo lá fora Fiz com a Mel Vou até deixar o arroba dela aqui A Mel fez todo o planejamento de tudo que a mamãe precisa De tudo que o neném precisa Online, a gente fez à distância por conta da pandemia O mais incrível é que a Mel tem desconto em lojas parceiras lá fora Então, assim, além de comprar lá fora ser mais barato Ela ainda tem desconto e ela faz o planejamento pra você Pra você não ficar perdida Comprar 20 coisas de uma coisa E que você nem precisaria tanto E o essencial, esquecer Não, ela te indica tudo Vou mostrar o que chegou aqui Ai, gente, tô muito... E tudo muito lindo Já tinha vindo uma caixa inteira Agora veio essa outra caixa Essa é a parte de roupas Olha isso Ainda tem umas pititicas Mas a gente fez o enxoval completo De 0 a 6 meses Olha essa roupa de piscina Ó, eu gosto muito dessas coisinhas de dragão A gente escolheu muito Olha essa camisa Com shorts Muito a cara do pai, né? Vai ficar cara Ó, esse aqui já pra usar As camisetinhas a gente usa muito Olha que fofo Olha isso Com mais alguns meses Esse daqui Tudo muito lindo Esse eu sou apaixonada, ó Aí toalha, tudo Gente, tem muita coisa Muita, de verdade Assim, eu tô apaixonada Agora, ó, olha quantos produtos Que vieram junto Tem até parte de pratinho Ó, esse pratinho de alimentação Tudo separadinho Tem os bichinhos de Tem brinquedinho Tem, olha Pra bebezinho Que tá com febre Tudo Ela indica Tudo, tudo Eu confesso que eu tava bem enferrujada Imagina, Sabrina com 17 anos Eu não fazia ideia Por onde começar Tomei banho Ó Pratinhos Pratinhos Ó Aí eles mandam Tá tudo aqui Que eu tirei da caixa Pra mostrar pra vocês Produtinhos pro bebê A Mel fez assim Desde parte, ó Tem um mordedor Muito, muito feliz Agora ansiosa Pra mudar logo Pra organizar tudo Vem, amor Oi Oi, filho Gente, na verdade Deixa eu mostrar pra vocês Eu gostei muito desse Natural Bond O que acontece? Enquanto o Gabriel Ó, deu 30ml Enquanto o Gabriel Mama num peito Esse aqui é vácuo, ó Você coloca no outro peito E aí Tira um pouquinho E eu dou pra ele Separadinho Só como complemento Sabe? Domingão é dia de quê? Domingão é dia de... De nada Domingão é dia de relax Ó Domingo eu não treino Domingo eu não trabalho Domingo eu tiro Pra ficar relax Tô de pijama Desde a hora que eu acordo Quem tá dormindo Ó Deu um sorriso Vem quando eu comecei a filmar Você vê Ele é um cara Que Já sabe sair Ó lá, ó lá, ó lá Ele é um cara Que sabe se portar Na frente das câmeras É ou não é, Gabriel Zito? Ele é vetejeiro Ele é vetejeiro Amor, eu falei aqui Nos meus stories Ó meu cabelo Que domingo é dia De ficar de pijama O dia inteiro E não fazer nada Você concorda? Você concorda, Gabriel? Obrigado Oi? Gente, é muito sério O que eu vou falar aqui Eu tô o dia inteiro Com uma música na cabeça Um jingle E eu não lembro Da onde é Eu acho que é De algum comercial De alguma coisa E eu tô tentando lembrar Falei com meus amigos Eu não consigo lembrar Da onde é A música é essa, ó Um abraço carinhoso O sorriso mais gostoso Um momento bom, senhora Pra acabar O sorriso mais gostoso De mulher pra mulher Marita I'm gonna taste the feeling Nothing could ever bring me down Repetam comigo Misca, musca, piquei Misca, musca Misca, musca O sorriso mais gostoso 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 Eita 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 Quando caio, quando me levanto Quando eu vou Quando volto E quando eu mesma não sei o que sinto Tu conheces-me Aqui é só coisa séria Tchau Tchau